Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeira Alcobloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o presidente do PSC que confirmou o pagamento do Cruzeiro que agora poderá registrar os seus reforços. O Clube Mineiro espera anunciar a resolução do caso nesta quinta-feira ainda para poder voltar a registrar atletas visando a estreia no Campeonato Mineiro contra a Uberlândia neste sábado, o jogo que vai ser no Parque do Sabiá. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Porque galera, o Cruzeiro tem a expectativa de anunciar ainda nesta quinta-feira o acordo com o PSTC do Paraná sobre o pagamento de R$ 2.401.000 ao Clube Paranaense pela negociação do zagueiro Bruno Viana em 2016 e que o impede de registrar atletas desde o fim de novembro. O valor acordado entre as partes já está na conta do Clube Paranaense. Quem confirmou a informação foi o presidente do PSTC, Mário Iramina, ao GE. Segundo ele, faltam apenas detalhes para anunciar a situação. E ele disse o seguinte, abre aspas. Já está resolvido sim, já recebemos o dinheiro e faltam apenas alguns detalhes. Passar a situação para a CBF, estamos muito felizes em ter chegado a uma solução e a gente acredita que possa ter novas parcerias em breve com o Cruzeiro, que agora tem uma nova diretoria e está demonstrando muita seriedade. Perguntado sobre os detalhes do acordo, o presidente do PSTC disse que o Cruzeiro irá anunciar a situação. O Clube Mineiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a resolução do caso, mas já havia prometido finalizar o negócio nesta quinta-feira. E com o valor na conta do time Paranaense, o Cruzeiro efetua o pagamento do valor que o fez ser punido. Agora a situação precisa ser comunicada à CNRD e à CBF para que o transfer bancaia e o clube possa registrar os atletas. O Clube Mineiro tentava duas frentes para resolver o embrólio, um era o acordo direto com o Clube Paranaense e outro era na Justiça, apontando que o foro da discussão não era a CNRD, mas sim a comarca de Belo Horizonte. A situação havia sido adiantada pelo GE ainda em dezembro, em entrevista do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. No outro meio tentado, via decisão judicial, o Cruzeiro não teve êxito. Após um novo pedido para suspender os efeitos da decisão na CNRD, o relator do caso, Heleno Ribeiro Pereira Nunes, negou o provimento ao pedido da Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. E o cara disse o seguinte, Não se vislumbra no caso concreto qualquer indício das supostas ilegalidades das decisões proferidas pela Câmara Nacional de Resolução de Disputa e pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, podendo a questão aguardar o julgamento final do presente recurso. E o Cruzeiro já possuía os recursos para efetuar o pagamento ao clube paranaense. O acordo já está alinhado desde a última semana e o Cruzeiro precisa registrar até sexta-feira os sete contratados de 2021 para ter condições de utilizá-los na estreia do Campeonato Mineiro contra o Uberlândia. Foram contratados o zagueiro Eduardo Broca, o lateral Alan Ruscha, os voantes Matheus Barbosa e Matheus Neres, o meio Marcinho e os atacantes Nebrando José e Felipe Augusto. Em setembro de 2020, o Cruzeiro em demonstração financeira dos cinco primeiros meses do ano passado já apresentava a condenação da CNRD com ordem de pagamento de 1,3 milhões ao PSTC. E no dia 5 de outubro veio a ordem de pagamento de 2,4 milhões atualizados pela não quitação. O clube recebeu a punição do transfer ban no dia 26 de novembro, né? E por que? Ah, Joel, por que aumentou 1,1 milhão e 100 mil reais nessa ordem de pagamento ao PSTC? Por causa da demora, né? Por causa da demora do Cruzeiro de quitar o processo aí, né? O Cruzeiro vendeu aí o Bruno Vieira, se não me engano, em 2016 e em 2017 os caras entraram com o pedido na justiça e só em 2021 que o Cruzeiro foi pagar. São quatro anos aí de espera dos caras, né? E é isso aí, é mais uma irresponsabilidade, né? O Gilvan, é claro, ganhou dois Brasileirões, duas Copas do Brasil com uma Copa do Brasil, né? Claro, né? No comando do Cruzeiro, porque a outra foi do Wagner ali, né? Nesse recente, né? Mas, né? Na parte ali de pagar essas dívidas aí, pelo amor de Deus, né? O Cruzeiro tá pagando tanto juros, né? Que naquela época o dólar tava meio mais barato, né? Tem juros de demora de ter pagado atrás, essas coisas, correção monetária, que aumenta bastante, né? Essas dívidas com o Cruzeiro. Pra você ter noção, no ano passado o Cruzeiro tinha uma dívida ali na casa dos 20 milhões de reais com o FIFA e tudo. Aí veio a pandemia, o dólar estourou e a dívida nossa foi pra 50 milhões. Então, mano, a gente se complicou bastante. Mas agora vamos colocando a casa em ordem aí. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho